Olá família do rock e da música, eu sou Luís Rostas Lenda do Rock e hoje venho falar de um fantástico músico André Luís, ouviu falar, sabe quem é, que música toca, já agora não perca e se inscreva neste canal, deixe o seu comentário e ative o sininho para ficar a saber tudo sobre músicos e bandas fantásticas, já agora conhece as nossas canéticas e camisetas das lendas do rock, se quiser alguma com o seu nome da sua banda, um músico preferido, deixe, deixe o seu comentário. André Luís é um guitarrista, compositor e professor, nasceu no município de Evaporado, estado de Paraná, começou na música com 9 anos de idade, colaborou com várias bandas desde clássicas, passando pelo rock e heavy metal, entre outras. Atualmente dá aulas de músicas e faz conselhos pelo Brasil e estrangeiro, com mais de 15 álbuns gravados de música de vários géneros. Adora a sua guitarra Ibanez, e sabe de onde vem Ibanez? Ibanez é uma fabricante japonesa de guitarras, tendo como dono Inno Gatkin, com sede em Nagoya, no Japão. A Ibanez foi das primeiras empresas de instrumentos musicais japoneses a ter uma posição significativa nas vendas de guitarras de importação nos Estados Unidos e Europa, bem como a primeira marca de guitarras e baixos produzido em massa, o violão de sete cordas e o violão de oito cordas. Ficou famosa por ter tido como seus Andersers diversos guitarristas de renome, tais como Stimbo Vai, Joyce Satriani, Rebo Beach, Paulson Sunday, Mike Thompson, Kiko Loureiro, Paul Gilbert, Andy Thomas, Herman Lee, entre outros. Vamos ouvir um vídeo de André Luiz, um exclusivo para você que nos está a acompanhar, através do nosso canal do YouTube e das nossas redes sociais. Vai dando já o seu like, pois é muito importante divulgar magníficas músicas e artistas extraordinários. Mas antes, aproveito para me despedir. Por hoje, eu sou o Luiz Rostas Lentes do Rock, muito obrigado pelo vosso carinho, muito obrigado pela sua audiência, até ao próximo programa. Bye, bye. Música 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 Música